Você sofre com queda de cabelo? Coceira no couro cabeludo e muita casca? Sonha em ter um cabelo brilhante, forte, com bom crescimento e saudável? Então já dê o seu like aí no vídeo, continue acompanhando que eu tenho os produtos certos pra você. É importante fazer a esfoliação no couro cabeludo para remover os resíduos acumulados, as células mortas e oleosidade excessiva, que juntos acabam obstruindo os folículos capilares, interferindo assim no crescimento do cabelo, levando a queda e o afinamento dos fios. E sabemos também que a saúde dos fios depende da saúde do couro cabeludo. A esfoliação pode ser feita em todos os tipos de cabelo, mas o ideal é que ela seja feita ou uma vez por semana ou a cada 15 dias. Ao aplicar o esfoliante, massageie bem o couro cabeludo e enxágue, retirando bem o produto. O grande segredo nesse tratamento está nesse óleo da linha RINOS pra cabelo. Ele é formulado com óleo de semente de uva, óleo de germe de trigo e vitamina E. O óleo de semente de uva é muito eficaz no tratamento da dermatite, as terríveis cascas. Tem o germe de trigo que promove o crescimento do cabelo, tanto em termos de comprimento quanto de volume. As vitaminas B contidas no germe de trigo estimulam o crescimento de novas células e formação de tecido. Contém também a vitamina E. A vitamina E é um grande estímulo para o crescimento capilar. Aumenta a circulação sanguínea do couro cabeludo, que irá promover assim um crescimento forte e saudável do cabelo. Uma das formas de usar esse produto é aplicar direto no couro cabeludo e deixar agindo ali por uns 15 minutos. A hora de retirar esse óleo é muito importante. Ele não deve ser retirado com shampoo, e sim com ou condicionador ou um creme pra cabelo. Eu gosto muito desse creme, também da linha RINOS. Ele contém extrato de mel e o mel é excelente pro cabelo. Tem um grande poder de hidratação nos cabelos quebradiços. Após todo esse processo de esfoliação e óleo no cabelo, é só lavar o cabelo normalmente, com shampoo e condicionador. Eu uso o shampoo da linha Notaris. Ele contém óleo de castanha do Pará, aminoácidos da seda e as vitaminas E e AB5. Ele fortalece os fios e previne a queda do cabelo e proporciona um brilho incrível. Eu sempre intercalo a linha Notaris com a linha HXP. A linha HXP é uma linha profissional. A linha HXP tem produtos específicos para cada tipo de cabelo. Se vocês quiserem um vídeo mais completo dessa linha, é só deixar aí nos comentários que eu faço. Então pra finalizar, eu vou estar utilizando o condicionador. Eu passo somente nas pontas do cabelo, aguardo alguns minutos e logo enxago. É inevitável. No primeiro uso, você já sente a diferença. E tá aí o resultado de um cabelo saudável, brilhante, macio e com muita força. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no meu canal e te encontro nos próximos vídeos. E aí, gostou do vídeo?